O Brasil quer cortar nas importações de vinho, incluindo o português, para proteger o vinho brasileiro. Os importadores e muitos consumidores estão indignados e alguns decidiram até boicotar o consumo de vinho no Brasil. O mercado dos vinhos no Brasil está em ebulição, não só porque o consumo da bebida entre os brasileiros é cada vez maior, mas por uma batalha recente que tem de um lado os rótulos nacionais e de outros importados. Entidades representantes dos grandes produtores de vinhos brasileiros elaboraram um pedido de salvaguarda de mercado que está a ser analisado pelo governo federal. No documento, alegam que o aumento de importação de vinhos nos últimos anos tem prejudicado a indústria doméstica. Ainda de acordo com o texto, os maiores beneficiados com o crescimento do consumo no Brasil são países como Chile, Itália e Portugal. Fornecedores estrangeiros são acusados de vender por um preço abaixo do mercado brasileiro os vinhos que deixaram de ser consumidos por outros países por conta da crise europeia. A salvaguarda é uma ferramenta reconhecida pela Organização Mundial do Comércio para proteger determinados setores da economia em relação aos importados. No Brasil, que tem um dos mercados mais fechados do mundo por conta dos seus altos impostos, este instrumento só foi utilizado duas vezes desde 1995. A salvaguarda tanto pode elevar as alíquotas para o teto máximo, quanto restringir o volume de entrada dos produtos no país. Importadores e distribuidores estão preocupados com a possibilidade de mudanças nas regras do comércio do vinho. Apesar do governo brasileiro já ter pronunciado-se contra a elevação dos impostos, este distribuidor teme que as alíquotas que hoje fazem uma garrafa de vinho no país custar três vezes mais do que em Portugal possam subir dos atuais 27% para 55%. Está havendo uma grita muito grande porque realmente não tem sentido. Você veja, por exemplo, o nosso PIB é 2,7. O incremento, o aumento de vendas do vinho brasileiro foi de 7%. Estão reclamando de quê? O vinho estrangeiro é que gerou essa procura do vinho nacional. Se amanhã tirarem, se vier esse aumento, pode estar certa que o vinho europeu vai morrer. Vai ter dificuldades. Você acha que o vinho nacional vai substituir? De jeito nenhum. Vão optar pela cerveja, etc, etc. As cotas é bem mais grave do que o imposto. O que pode acarretar para as importadoras, as cotas, principalmente para Portugal, elas são extremamente prejudiciais porque elas vão limitar completamente a importação do vinho português. Então ela vai prender, vai travar o negócio de vinho, neste caso do vinho importado. A medida está a gerar uma grande expectativa e polêmica entre os consumidores. Entre os consumidores, naturalmente, repercute mal porque é aumento de custo. Além disso, eu por acaso até trabalho com a área tributária, com a consultoria tributária, e a gente sabe muito bem que não são impostos que vão dar incentivo à melhoria de qualidade nem produtividade de um produto nacional. Internacionalmente, todos os países protegem em um determinado grau a sua indústria, para que no futuro ela tenha competitividade, a madureza mais rápido. Até que ponto isso pode ser uma proteção que não fomente a competitividade, ou não fomente o incremento da qualidade do vinho nacional, e até que ponto isso deve ser uma medida necessária para que a gente não desaqueça uma região tradicional, por exemplo, produtora brasileira. Entidades que representam Portugal no Brasil já estão a movimentar-se politicamente para que o governo brasileiro não tome medidas que possam afetar o comércio de vinhos portugueses. O governo tem que abrir o olho para que não seja tido como um regresso ao passado, um retrocesso nas relações comerciais. Isso não se espera do mundo globalizado, não é dessa forma que se faz comércio exterior. Enquanto o assunto não é definido, alguns profissionais ligados ao setor resolveram pressionar as entidades que representam os produtores brasileiros com um boicote aos rótulos nacionais. O vinho brasileiro está banido do oro, enquanto essa salvaguarda não for vetada, e se passar eu não vou usar nunca mais, porque eu sou contra a ideia. A ideologia para mim é muito equivocada. É triste, nesse momento eu sinto quase que uma dó da brasilidade. A análise sobre o pedido de salvaguarda dos vinhos brasileiros deve ser concluída pelo governo nos próximos 30 dias. Ivani Flora, SIC, Rio de Janeiro. Esta intenção do Brasil de limitar a importação de vinho pode ter grande impacto em Portugal. O mercado brasileiro é um dos principais destinos do vinho português. Ora, os produtores alentejanos temem uma descida a pique no negócio. Todos os anos saem da herdade do esporão 60 contetores como este. Cada um tem 2.600 caixas de vinho. O destino é o Brasil. Se neste país aumentarem os impostos à importação de vinhos, as consequências vão fazer sentir-se nos produtores portugueses. Pode significar um aumento de uma taxa de 27% para 55%, com um impacto enorme nas vendas. Portanto, quem acabará por pagar isto será o consumidor brasileiro, que obviamente, apesar de estar num ciclo económico favorável, irá olhar para o preço dos vinhos e irá tomar decisões sobre isso. Portugal exporta para o Brasil mais de 23 milhões de euros em vinho. No caso do Alentejo, é mesmo o segundo maior mercado exportador, logo atrás de Angola. São 2,5 milhões de litros que são exportados para o Brasil e em 2011 eles aumentaram em 16% o vestes do ano anterior, vestes de 2010. Isto é um mercado muito importante para os vinhos do Alentejo. É importantíssimo. É um mercado muito importante e é cada vez mais um mercado sofisticado, que compra vinhos de preço mais elevado. O anúncio da duplicação de impostos sobre o vinho é recebido com apreensão pelos produtores portugueses. Alguns, como a herdada hervideira, que exporta metade da produção, dizem que está em causa à competitividade do setor. Se o Brasil tem N exceções à lei, entre os quais permite que entrem os vinhos do Mercosul com taxa zero, se permite que os vinhos da África do Sul, os vinhos de Israel, que entrem com taxa zero, porquê é que não vão de entrar os vinhos portugueses com taxa de importação zero? A concretizar-se o aumento de impostos, o preço dos vinhos portugueses no Brasil poderá subir cerca de 30%. A concretizar-se o aumento do 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 aumento Obrigado.